E aí eu sempre pensei, eu acho que vocês também sempre imaginaram que esse homem aqui só entende de cozinha, entende muito de cozinha, de restaurante. O que você está fazendo na educar? A educar também uma forma de saber a culinária? Como é isso? Lógico, lógico, lógico. Primeiro, como eu falei, eu sou mais conhecido pelo Masterchef, pesadelo na cozinha, mais conhecido por isso. Mas todos os lugares precisam botar ordem, não é? Então, eu estou aqui nesse salão de educação, educar, que eu acho o mais importante. Começa a vida aqui de qualquer um, a vida começa aqui com a educação, com a estudar. A gente está promovido com um amigo, a gente fez um aplicativo chamado Wingull, que facilita a vida dos alunos e facilita a vida das escolas. A escola deve ensinar para os alunos, os alunos devem estudar. Então, não tem tempo para o relacionamento entre os dois, uma perda de tempo. Então, esse aplicativo ele permite o quê? Permete fidelizar os alunos, pagamento na hora, relacionamento com os alunos. Só com o aplicativo, aplicar, apertar e já vai. Os alunos que ele tem, precisar de exemplos, precisar de material, precisar de muita coisa, aperta o botão e está chegando em casa. Aperta e vai no cinema, carona, cantina. Tudo que o aluno precisa na vida de estudante, o aplicativo resolve para ele. Jacquin, e o Masterchef tem muita novidade aí pela frente, né? Tem, tem. Tem muita novidade, lógico. O Masterchef hoje, a inovação é muito grande, o programa é novo, o 4 está completamente diferente dos outros. Eu comparo o Masterchef de hoje, o 4, a Wingull de hoje, que são duas coisas de super inovação, esse aqui não vai parar de crescer, entendeu? Muito obrigado, muito sucesso para vocês, novas empreitadas, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos, e não para de assistir o Masterchef, e você que estudou, abaixo do aplicativo Wingull, você vai ver, vai facilitar a sua vida. Você é o cara da propaganda, né, Chef? Um abraço. Tchau, obrigado. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui, tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios, no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios, no Band News.